Nós talvez vamos ficar mais esse ano E talvez o próximo já vamos estar procurando um outro lugar maior Aonde nós vamos? Você vai? Amém! Vou lá no peiro, aí no centro da cidade, você vai? Amém! Então, e orar pra Deus, jogar o carro, dar motorizado, nunca faltar o dinheiro da moda, né? Amém! Abraço a Bíblia no primeiro dia de São Paulo, capítulo 25, amém? Hoje é dia das mulheres, então, são os homens, vamos dizer, para as mulheres Feliz? Feliz! Então, homens, tem homens aqui, irmão? Amém! Tem que falar com homens e com sexo masculino Amém? Não é aquelas mulheres que querem virar homens, não, não estou falando com homens Vamos lá, os homens, vamos desejar feliz dia das mulheres e das mulheres, amém? Vamos lá, um, dois, três Feliz! Feliz! Você está muito bruto assim, né? Se fossem casados assim, a mulher já ia morar, perdeu o ponto, perdeu Vamos lá, mais uma vez, com mais ênfase Feliz! 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 Isso, agora vamos, agora já ensanharmos, agora vamos, um, dois, três Feliz! Feliz! E atrás, mulher! É o que? Tem que dizer, o que? Primeiro Salveu, capítulo 25 Primeiro Salveu, capítulo 25, versículo de número 1 Diz assim a palavra do Senhor, amém? Está comigo? Amém! Diz assim a palavra do Senhor E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o pratearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá, e Davi se levantou e desceu ao deserto de Pará, e havia ali um homem em Maom, que tinha as suas possessões no camelo, e era este homem muito poderoso, e tinha três mil ovelhas, e mil cabras, e estava tosteando as suas ovelhas no camelo, e era o nome deste homem, Nabá, e o nome da sua mulher, Abigail, repita comigo, Abigail, Nabá, Abigail, Nabá, e era a mulher de bom entendimento e formosa, diga, Abigail, tinha bom entendimento e era formosa, para Abigail, tinha sabedoria e beleza, amém? Porém o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Caleb, e ouviu Davi no deserto, que Nabá gostilhava as suas ovelhas, enviou Davi de jovens e disse aos jovens, subi ao carmelho, e indo na bala perguntou-lhe, em meu nome, como estás? E assim direis aquele próspero, paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo quanto tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens dos teadores, ora, os pastores que tens estiveram conosco, a cravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou, todos os dias que estiveram no cabelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles estudirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus sermos, e a Davi, teu filho, o que achares a mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal, todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi, e disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas rezas, ou dos meus sacrifícios, que decolei para os meus cociadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, os jovens de Davi, se tornaram para o seu caminho, e voltaram, e lhe anunciaram tudo, conforme todas eles. Os jovens, por favor, não façam mais barulhos, tá bom? Os jovens têm muitos assuntos. Então, vamos lá. Abigail é esposa de um homem chamado Nabal, que ela mesmo disse que ele era duro de coração. Um homem malíquico. Abigail é uma mulher doce, uma mulher humilde, uma mulher cheia de entendimento, e também é uma mulher formosa de aparência. A Bíblia diz que Samuel havia morrido, e havia terminado uma certa linhagem. Samuel foi o último juiz, e quando ele morre, começa uma nova linhagem, que é a monarquia. Agora, os reis iam começar a reinar em Israel. Davi está fugindo do seu senhor, Saul. E quando ele foge, vai para o deserto de Pará, aonde ele encontra os pastores de Nabal, que estavam pastorando ou pastoreando as covelhas. A Bíblia diz que Davi, durante o período que estava no deserto, com os pastores de Nabal, Davi deu cobertura, Davi protegeu os pastores de Nabal. A Bíblia diz que ele serviu de cobertura, serviu de parede, e nenhum mal Davi permitiu que acontecessem com os servos de Nabal. E a Bíblia diz, quando eles voltam para casa, em um dia Davi se apercebe, que Nabal estava no carmelo, tospiando ou sacrificando ovelhas, para um banquete para os seus pastores. E quando Davi se apercebeu, mandou um jovem mensageiro para Nabal, dizendo, Olha, por favor, Nabal, eu sou Davi, e os teus pastores estiveram no nosso meio durante muito tempo. E nós, nada, nenhum mal lhes fizemos. Temos proteção e cobertura. Agora, pois, eu me apercebi, que você está tostiado ou sacrificando ovelhas. Manda alguma carne que estiver nas suas mãos, para eu e os meus seiscentos homens se alimentarem. A Bíblia diz que Nabal estava pêbado e embriagado, e ele manda uma resposta para Davi. Por isso, nós lemos aqui, que ele faz essa questão, no versículo 10, por favor, no versículo 10. E diz assim, e Nabal respondeu aos criados de Davi, e disse, quem é Davi? Tem que ser um homem louco para perguntar quem é Davi. Em Israel, todos conheciam Davi. Conheciam a autoridade de Davi, a graça de Davi e o poder de Davi. Agora, Nabal está perguntando, quem é Davi? No versículo 10, quem é Davi e quem é o filho de Zezé, o pai de Davi? Muitos sermos aonde-se, e cada um foge do céu, Senhor. Então, Nabal está dizendo, Davi é um fugitivo. É um camarada que está fugindo de um lado para o outro de Saul. Porque eu daria a minha carne para esse louco, esse fugitivo Davi. E ele vai dizer no versículo 11, tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas rezes, que devolei para os meus tosquiadores, e o daria a homem que eu não sei de onde veio. E então, jovem de Davi, tornaram para Davi a caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram tudo, conforme o Nabal havia dito. Então, Davi fez um favor para Nabal. Agora, quando Davi precisava de alimento para sustentar 600 homens, Nabal está dizendo assim, olha, eu não tenho nada para lhe dar. Eu sei que ele é um vadigo. Eu sei que ele é um fugitivo. Que ele não vai comer nada da minha carne. E quando avisam para Davi, a Bíblia diz que Davi se enfureceu. Davi disse que se ele não me dar, amanhã, não me façam outro tanto, que eu vou matar todos da casa de Nabal. Nenhuma criança que seja homem vai soprar, porque eu vou despedaçar cada criança. A Bíblia diz que Davi preparou 400 homens, 200 ficaram a cuidar da bagagem, pegou a espada e mais 400 homens em direção à casa de Nabal, para matar tudo que encontraram. E a Bíblia fala que os servos de Nabal, que ouviram e viram como Nabal respondeu ao soldado de Davi, correram para a casa e avisaram para Abigail, esposa de Nabal. Disseram assim, olha, Davi pediu ajuda e o teu marido rejeitou, chamando Davi, o guerreiro de Vandio. Agora ele está vindo em direção à nossa casa, com mais 400 homens, para matar tudo e levar tudo. Abigail, quando escuta isso, a Bíblia diz no versículo 18, e então Abigail se apressou. Tinha comigo Abigail? Abigail se apressou e tomou 200 pais, dois sobres de vinho e cinco ovelhas guisadas e cinco medidas de trigo tostados e cem cachos de passas e duzentas pastas de cico passados e os pós no jumento e disse aos jovens, e ainda adiante de mim, e eu, e esse que eu, vos seguirei e perdo, isso porém não declarou ao seu marido Nabal. Agora a mulher escuta que o marido causou a ira de Davi, porque você tem que ser louco para provocar quem? Davi. Davi é um camarada de espada, é um queimar. Marido como estava pêbado na festa com os seus pastores, e quando Davi escuta, vem para destruir a casa. Davi prepara a bola, Abigail prepara pão, prepara carne, prepara uvas, prepara cicos, prepara trigo, e põe nos jumentos, e manda para se encontrar com Davi no mesmo caminho, e ela sobre outro jumento, e vai em direção a Davi. Nós temos aqui, a atitude de Abigail, como uma mulher pacificadora, o mal está vindo sobre a sua casa, o mal está vindo sobre a sua família, quem é o mal, quem representa o mal, Davi. Davi está vindo para cantar, Davi está vindo para destruir, mas essa mulher como é prudente, a Bíblia diz que ela se apressou, para ter um encontro com o mal, antes que o mal chega na sua casa. A Bíblia diz que Abigail vai na frente, se encontra com Davi, desce do jumento, e se prostrar, pedindo perdão, pelo erro do marido dela, mas ela está dizendo, Senhor meu, me perdoa, porque eu errei contra ti. quem errou? Abigail ou Nabal? Por que ela subiu o erro do marido, como se fosse terra? Porque tudo que Davi pediu, tinha a ver com a mulher. Davi pediu comida, tem cozinha lá em casa? Abigail estava dizendo, se eu estivesse perto do meu marido, ele não diria aquilo, mas como eu estava longe dele, ele foi duro nas palavras, tudo o que você pediu está aqui, e eu acrescentei no que você pediu, ele é uma mulher bela, mas é uma mulher sábia, então Abigail, a beleza que salvou o mundo, o marido é um endemoniado orgulhoso, Davi é um homem sobado e enfurecido, Abigail tem que acalmar, o marido é um demoniado orgulhoso, e o Davi com fome, nervoso, ela aparece no meio para dizer, não precisa matar ninguém, Davi, a comida que você queira, está aqui, Nabal, você nunca devia ter respondido, dessa maneira, para o rei Davi, é o rei, nenhuma pessoa qualquer, e quando ela volta para casa, pastor Tony, o marido estava bêbado, como ela viu bêbado, não falou nada para o Nabal, esperou amanhecer, e no dia que Nabal está cedo, a mulher chega e diz, você lembra o que você falou ontem? Não, não lembro, você levou comida a Davi, ele ia matar todos aqui, então a minha direção para destruir todos, eu tive que ir lá, me encontrar com ele, matei ovelhas, dei pão para ele, 200 pães, dei filho para ele, acalmei, e ele voltou para casa, quando Nabal ficou isso, já estava cedo, a vida diz que ele fica, apanhou, não adecer, três dias depois, morreu sozinho, e quando o Davi escutou isso, uma coisa, buscava o Caíbe, e disse, eu quero casar contigo, por conta da tua sabedoria, é nessa mulher que eu quero falar, um pouquinho hoje, amém? então vamos lá, a Abigail era uma mulher respeitosa, e humilde, e ela tratava todos por meu senhor, chamou Davi de senhor, chamava o seu marido de senhor, e chamou o servo do seu marido de senhor, e quando Davi mandou os seus servos irem buscar, para ser sua esposa, ela disse, eu achei graça aos teus olhos, eu vou lavar os teus pés, Davi, e vou lavar também os pés dos teus servos, que mulher serva, que mulher disposta para servir, nem aquela mulher que faz canazeia, Davi está dizendo, eu lavo os pés de Davi, e também lavo os pés dos sobrinhos de Davi, porque se eu estou lavando os pés da cabeça, não tem porque eu não lavar os pés dos filhos da cabeça, e aí Davi acalmou, e mandou buscar a Abigail, o nome Abigail significa, a alegria do papai, ou geradora de alegria, aquela que gera a alegria, a onde chega, Abigail significa a alegria do papai, geradora de alegria, ou motivo de alegria, é aquela pessoa que por causa dela, muitas outras pessoas, faziam o que? Se alegravam, é aquela pessoa que quando chegava, a tristeza ia embora, e a alegria chegava, é aquela pessoa que não destruía, os ambientes que encontrava, então, Abigail, não significa isso, o nome do marido é Nabal, Nabal significa maligno, duro, agressivo, e louco, olha com quem essa mulher foi casada, amém? Ei irmão, marido duro, marido que não respeita ninguém, marido que xinga, todo mundo, e Nabal, não respeitou Davi por nada, por conta dele, a casa dele, estava para ser destruída, o homem era fazendeiro, um homem muito rico, que representava loucura, então, é interessante, pode me dar o tempo, versículo 3, vocês, a Bíblia é muito interessante, quando fala sobre, a sabedoria, e a vida aí, primeiro mostra, a sabedoria, depois o que? beleza, 3, 3, versículo 3, isso, olha o que a Bíblia diz, e era o nome desse homem, Nabal, e o nome da sua mulher, Abigail, e era a mulher, de qualquer entendimento, e depois o que? Flamosa, porque muitas pessoas, mulheres são flamosas, e se tem tempo, tem entendimento, nós temos muitas mulheres bonitas, mas malucas, muitas mulheres bonitas, mas sem o que? Juízo, a beleza passa, os seios murcham, o rosto envelhece, essas tuas, estou com o seu corpão, um dia perde essa graça, mas inteligência, à medida que o pé, o tempo passa, ela se aprimora, ela melhora, você amadurece, mas a beleza, o cabelo fica branco, o rosto cria rugas, a barriga, depois de 3, 4 partos, vem para frente, você começa a ter varizes, tudo isso passa, então, o espirito vai dizer primeiro, que a vida é cheia de bom entendimento, e também é o que? Pela, então, para esse março da igreja, não basta a sua beleza, tem que ter também o que? Sabedoria, não basta ter um marido bom, mas você precisa ter sabedoria, para acalmar a ira do seu marido, nos momentos de fulgor, só quem está por mim, diz amém, então, existem aqui, três personagens importantes, nesse texto, primeiro, nós temos um homem, rico, e fato de alimento, o seu nome é quem? Naval, é orgulhoso, e ambicioso, nós temos um homem, com fome, e irado, o seu nome é quem? Davi, Davi tem fome, pede comida, e não recebe, e quando ele não recebe, ele se enfurece, contra Naval, e nós temos uma mulher, prudente, sábia, e pacificadora, que vai acalmar a ira dos dois, homens, ela aparece no meio, para acalmar, a ira, de dois homens, então, no meio de confronto, entre um homem fato, e um homem faminto, quando aparece a que caiu, ele apoia a ordem, o mundo dos brutos, porque Naval é bruto, Davi é bruto, tem que aparecer alguém, para trazer paz, no meio dos brutos, não, a vida aí, eu poderia dizer, Davi vai matar quem? na parte do inferno, sempre ele fala, não escuta, pegar os jumentos, e fugir do outro caminho, para o quanto, Davi vem por outro caminho, para não fugir, se fosse uma assim, agora ele tem mal, fala e matar, bem feita, até tu vai gostar, Deus atendeu a minha, se o homem está nervoso, quer matar o marido, se a mulher aparecer no meio, virou a mão, mas ela viscou a vida dele, o sabedor e eu, disse, eu vou lhe curar, no meio desses dois, e eu vou trazer o que? embaixo, por favor, dois, o grego aqui, obrigado, imagina, bem, fica nervoso, você fica nervoso, toma, o quarto, eu estou lembrando, você fica nervoso, faz aquela cara, que tem que ver, e vamos andar na escala, para se empurrar, para se espacar, imagina, olha aí, você fica nervoso, esse aqui, pensa comigo, Davi com fome, frustrado, para matar Nabal, e Nabal embriagado, com muita comida, Davi veio para matar, Nabal, mas calma, por favor, e quando ele vai, para se encontrar, amiga, ele vai nas suas, mas não precisa ir lá em casa, o pão que você pediu, está aqui, o filho, está aqui, tudo o que você precisar, está aqui, não liga o Nabal, ele é maluco, está aqui, homem, eu sei que Deus vai te dar Israel, mas tu nas mãos, volta para casa, que Deus te abençoe, agora, a amiga, ele volta para casa, para tratar com Nabal, só que Nabal está bêbado, falar com o homem bêbado, é perda, então, o que é que ela faz, olha a sabedoria, ela tome, não chega em casa, isso é o problema que eles casam, isso é, isso é, o que é que o bêbado virou, o que é que o bêbado vem a fazer, sabe por que, que umas mulheres, estão empanhadas ali no bêbado, porque querem resolver o problema, e não esperam ele ficar o quê? Sim, o nome caiu, acalmou o Davi, o pastor, e quando ela volta para casa, quer falar com o marido, percebe que está bêbado, ela dorme, de manhã certo, o homem já estava sério, o vínculo já lhe saiu, e disse, você viu o que você teve, você tentou comida do Davi, aquele que matou molhias, se molhia e mataram, você queira, você tem que ver bem, que tipo de pessoa, você se levanta contra ela, você tem o nervoso, eu sei, mas o Davi, a tua naiva, tem nada, você bate todo mundo aqui em casa, mas Davi, só ele, destrada a vida, sempre fica 400, a nossa casa acabou, tudo que temos acabou, Nabal escutou isso, caiu, ficou duro, três dias depois, morreu, obrigado, morreu, porque Abigail aparece no meio, para acalmar dois homens, existem mulheres que incitam a ira, incitam a briga, não ajudam o marido, a resolver o problema, que se faz, se eu fosse você, Abigail falou, já chega a ter raiva, eu quero trazer o que? não faz, então vamos aprender aqui algumas coisinhas, para saber, amém, Abigail é o tipo de mulher, que impede, o avanço do mar, aonde Abigail está, o mal não progride, aonde Abigail está, o mal não passa, para o outro estágio, o outro nível, porque tem mulheres, que promovem, o mal, tem mulheres, que deixam o mal, ir para o outro nível, para o outro estágio, por isso, ela sai de casa, se encontra com o Davi, o mal, e fala, esse mal que você traz, para a minha casa, vai para aqui Davi, não vai chegar, nos meus filhos, não vai chegar, nos meus servos, não vai chegar, no meu marido, para aqui, está vindo, por causa de quem? é a colina de você, que eu, toma, ela está travada, no mar, com o, com o medo, ela está vendo, minha outra opção, como uma marida, está bêbada, vou pegar os pastores, vamos fazer um exército, vamos lutar contra, Davi, mas ela disse, Davi já está imitado, eu sou mais pronta, para lutar, não, eu vou pronta, para ser o quê? eu faço, está comigo? vamos terminar, vamos lá, então, o mundo precisa hoje, para a saúde de mulheres, como, a de Gaia, que o teu marido, quando quer tomar uma decisão, com a cabeça quente, se ele está indo com ele, tem certeza, mas não se ele está com ele, naquele dia, que ele já está na barra, se ele está com ele, no dia, que ele é um outro na barra, mais cego, e calmo, que aqui nesse texto, parece que tem dois na barra, um bêbado e um cego, o cego, começa a pensar no que fez, o bêbado faz coisas, e não pensa no que ele faz, mas a minha mulher, sábia, está calmo a doer, eu costumo dizer, amado, se eu não ouvisse, em vários momentos, da minha vida, da minha esposa, eu não sei, onde eu estaria hoje, eu escuto muito, da minha esposa, até porque, se vocês sabem, eu sou muito eternizado, ali, a mulher é muito calma, ela conhece, todos os meus movimentos, no culto, e no quarto, ela fala, amor, não poderia ter nenhuma, essa palavra, esse gesto, não ficou bom, não conta mais isso, chega de contar isso, porque o tempo todo, ela percebe, a minha fala, e quando eu escuto, dá certo, quantos homens, não evoluem, porque não escutam, as suas mulheres, tem o espírito, mesmo de Nabá, dos nossos pais, que cresceram na mata, o homem que, o homem que, quem tem dinheiro aqui, quem trabalha aqui, quem compra, a noite, não, o fato, que você comprou, uma coisa, um frango, não significa, que a tua mulher, não tem o conselho, de Deus, para a sua vida, ouvir uma, Deus falou, para Abraão, quando Sara, queria expulsar, a cara, e disse para ela, Sara para que, eu vou chutar, essa moça, e esse menino, Abraão do que, Deus apareceu, para Abraão, e disse, Abraão, ouve, a tua mulher, se tem um homem, perto de ti, fala Abraão, Deus está mandado, dizer eu, ouve, a tua, Amado, mulher, tem um freio, do sentido, os homens, não tem, mulheres, são mais sensíveis, em algumas questões, as vezes, você homem, está tão tampado, tão distraído, mas a tua mulher, já viu, o que você não viu, a tua mulher, já percebeu, o que você não percebeu, porque, esse é uma graça, que Deus deu para elas, então, Abraão, não escutava ninguém, mas Abraão, que acabou, Abraão, apareceu, e parou, o mal, como é que Abraão, impediu o mal, número um, como é que ela impediu o mal, de chegar na sua casa, primeiro, ele era uma mulher, de iniciativa, Abraão, não era uma mulher, parada, como muitas irmãs, que eu conheço hoje, na igreja, não fazem nada, só fazem praia, o outro, não aquele outro, não é o outro, faça, alguma, coisa, Abraão, poderia dizer, é como não, é na base, vamos te matar, só que a ira, a vida, vem só pra matar, na balda, vem você, Abraão, então Abraão, é uma mulher, que diz aqui, eu posso contar contigo, põe os olhos, por favor, olha o que que ela faz, no versículo 18, versículo 18, então Abraão fez o que? se apressou, se apressou pra que? preparou duzentos pais, dois homens de vinho, cinco velhas, guisadas, agora imagina uma mulher dessa, não é igual, quem casou com Abraão, achou a coisa mais preciosa da dela, uma mulher que quando estuda, não é viva, tem a tua casa, já organizou duzentos pais, já matou, sem comédia, tem uma negadinha, você não, mas é galinha, é nojo, arranjado os pés, tira uma barbatana, uma postagem, tira uma guerra, uma curtida no face, já são doze horas, o marido aceitado e sobado, um trabalho, a mulher ainda está lá, nas curtidas e não curtidas, dois pés, não fritou, não cozinhou, são quinze horas, o marido está voltado, um trabalho que é doze e trinta, vou estar sobado, e o pôr moço ainda não está pronto, você é maluca, irmão, e amanhã quando me trocarem, por outra, não me peça a oração, eu vou dizer agradeço, Deus que te deixou, porque ela morreu, nas tuas mãos, a roupa do marido, toda está suja, irmão, como é que toda a roupa está suja, toda? Ah, aí o marido suja, armazena, suja, arquiva, suja, arquiva, suja, arquiva, fala, vai em dezembro, quando cai chuva, amigaiú tem o que, irmãos, inicial, então estou falando com o amigaiú hoje, mulheres que têm iniciativa, mulheres que vão nascer, amigaiú diz o que, destruídas, quantos homens? Quatro, seis, seis, cozinharam para 600 homens, amados, e é você que está reclamando, porque o teu marido veio, o meu filho, a dele, ele veio com ele, ele veio com ele, e 600 homens, amigaiú matou quantas ovelhas? Amigaiú matou quantas ovelhas? Cinco ovelhas, cinco bebidas de trigo tostadas, cem cachos de passas, de uvas, duzentas, basta de cinco passados, e os poes no jumento, não matou por ela mesmo, nós! E diz a comida vai na frente, eu venho atrás, para falar com o David, que na minha casa está mais cheia, eu vou resolver esse problema. Mulher, filho, e disse a vida, as mulheres que vão salvar o mundo, as mulheres que vão salvar os ministérios dos maridos, as mulheres que vão salvar os casamentos, são mulheres de iniciativa. As várias vezes que eu pensei em desistir, tudo em ministério, a minha esposa sempre me pregou, o que eu já preguei na igreja. Lembra daquela tua pregação lá? Que você falou, nunca vai parar, nunca vai existir. É! Agora está parado, que vai existir. Hipócrita! Você é um? Hipócrita! Fala para os outros, não desistir, mas você quer? Sim! Aí eu comecei a me correr, porque eu fico bem calmo. Então tem que ter o quê? Iniciativa! E outra coisa, foi intercorrente, aí eu ofereci o versículo 20, vai ouvir! E sucedeu que andando ela montada no jumento, era uma guia terrível, pegou o julho do sério, e disse a meu marido, montada no jumento, desceu em coberto do monte, e este Davi, e os seus homens, me vinham ao reforço. E uma? Eu peço ao filme, peço ao filme, quatrocentos com espada na mão, e uma mulher sem espada, e sem nada, vai desacampar. Sacê-meu, e o menino, tá vendo? Nós não precisamos usar, as mesmas armas, que as pessoas que nos atacam usam. Você pode jogar as suas armas, ainda assim, você vai vencer a batalha. Quem ganhou a guerra, não é Davi. Quem ganhou a guerra, não é Davi. Quem ganhou a guerra, é Davi. Sim, é a minha vida. sem armas, mas ela também vai vir, então eu estou orando, pra que Deus emendê-la, e a fantasia fica aí. E não quiser a guerra, sem usar espada, se alguém está comendo a minha boca, e eu tenho a guerra. até a gente vai vir, aquele homem, aquele soldado, Davi, assassina, dizer assim, ô, general, e essa boa, então, é que? Vamos cortar já a cabeça dela, Davi não espera, mas ainda tem ouvido. Ela fala, não se preocupa com meu marido, meu marido, eu quero te responder, eu estava bêbado, não liga, eu estou aqui afimido, eu vou ser bebido. Não suja as tuas mãos, por causa de quem? De navar. Fala pro irmão, então, senhora, que existem pessoas, que não adianta falar deles, não adianta sujar as mãos, por causa deles, porque depois de três dias, vão cair sozinhos, fruta podre, fruta podre, fruta podre, veneno, somata, quem não pode, cavir, engoliu veneno, queria matar na barra, abdaiu, vomitou veneno, e Davi voltou pra casa, sem matar ninguém. Amém? Essa é a primeira característica, uma mulher de iniciativa. Segunda, ela não esperou o mal chegar em sua casa, versículo 23, ela mesma correu em direção ao mal, quem é o mal? Davi. O mal de Davi. E aqui a Bíblia diz, vendo um gosto, abdaiu a Davi, fez mais o quê? Apressou-se. Abdaiu vivia apressado, preparou comida com pressão, viu Davi de longe, também se apressou, era uma mulher muito apressada, achitada. Apressou-se, me venceu, do jumento, e fez o quê? Prostrou-se sobre o seu gosto, viado de Davi, e se inclinou por terra. Essa mulher se apressou, pra que, irmão? Vamos lá. Elas não esperaram o mal chegar em sua casa, essa mulher se apressou para encontrar-se com Davi, ela não cruzou os seus braços, foi e direceu o problema a Davi, precisamos hoje de mulher que faz o quê? Que se apressam. Amado, você precisa ter pressa, pra resolver esse problema? Você precisa ter pressa, para servir o teu esposo? Você precisa ter pressa, pra educar os teus filhos? Você precisa ter pressa, pra estar no culto, pra adorar a Deus? O nosso maior problema hoje, as irmãs estão muito passivas, calma as irmãs, não conseguem se apressar, para dar soluções, alguns problemas se levantam na família, no lar, e nos filhos, precisamos de mulher que se apressam, para trazer o bem, precisamos de mulher que se apressam, para ir de encontro ao mal, e trazer uma notícia de paz, a falar com as casadas, não tenha pressa, para ir bater o rival, tenha pressa, para resolver o conflito, com o teu marido, e daí, eu se apressão, para se encontrar com quem? Com Davi, com eu, e uma mulher que, não esperava o mal chegar, porque tem pessoa, que puxa o braço, mas a canseia, e vai lá, já não faço mais nada, faço novo, mas não faz mais nada, aconde-se a tua casa, está como está, se o teu casamento, está como está, não faz nada, aconde-se a tua casa, olha que não tem pressa, acorda, como se não quisesse acordar, vale a casa, como se não quisesse, para viver, prepara a comida, só de um jeito, amado, a pastora, aleviada, quando eu estou com ela, o comportamento dela, com o esposo, ele ministra muito, e várias vezes, eu falei para a minha esposa, todas as vezes, que vocês, eu não vou, não vai se hospedar, na minha mãe, não vai se hospedar, na tua mãe, fica na casa, do pastor Bônus, porque aquela mulher, da aula, não explicado, mas com comportamentos, o almoço atrasou, ela já tem algo, para gravar o estômago, do marido, já tem um pauzinho, já tem um zumo, já preparou um ovo, mexido para o marido, por enquanto o marido, ao quarto almoço, atrasado, o estômago, já recebeu um pão com ovo, suru, não está frustrado, agora tem mulher, olha demais, que tristeza, supera, ela tem quatro braços, ela tem quatro braços, vocês estão a ver mulheres, como vocês, distratam, os vossos lares, pelo vosso orgulho, pela vossa soberba, a bica aí, o senhor pressou, tomou o jumento, para servir a Davi, e esses comportamentos, Davi queria matar, mas já está se apaixonado, pela mulher dele, é assim, meu irmão, quando a mulher, é muito prestativa, qualquer um vai querer, você com essa tua mania, cara amarrada, tem um sapo de sabonheira, ninguém vai te querer, nem o diabo, vai te tentar, sempre, fala bem, maldão, senhoras e senhores, por favor, e coma a tua cara, se você tem problema, eu também tenho, mas não precisa mostrar na cara, a bíblia diz, o coração alegre, faz o que? A formoseia o rosto, e pela dor do coração, o espírito, se abata, e dá uma mulher, que tem um coração alegre, é só lhe olhar na cara, para eu saber, se o teu maldão, está te tratar bem, não precisa ir na tua casa, basta eu te olhar na cara, já sei, coitado, estou a orar para você, tá bom? Você não me pediu oração, mas quando eu te olhei, entendi que você precisa, de uma mulher amada, até o vento lhe dá graça, o vento só passou, mas você, 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 amém? Então, o que que ela faz? Trazou o mal, foi lá, resolveu o problema, terceiro, ela travou o mal, com o bem, Davi vem para matar, e ela dá comida no Davi, mal, Davi vem para destruir, e ela lhe chama de Senhor, e se mostra, Davi vem para matar, ela chega lá, e ela diz, por favor, meu marido, não tem juízo, não lhe liga muito, porque a comida que você precisava, se precisava, eu volto para casa, eu pego mais, e tem uma mulher que está a pagar, com o mal, com o bem, com o mal, com o bem, o homem vai me fazer mal, mas o homem vai me fazer bem, a matéia sempre se vê se queda, a pessoa que destrata, quem vai humilhar você, quem vai acabar com a tua família, você lhe trata, você lhe faz, você se mostra disponível, para servir essa pessoa, porque quando você não trava o mal, com o bem, você trava outro mal, com o bem, é uma das populares que diz, quando todos não querem, um não briga, não é? então nós temos que ter se quitar, para não promulgar, então ela, leva a comida, ela preparou o pão, preparou o bico, para que o mara ainda me dá bico, precisamos dessas mulheres, que fazem o quê? Promovem, o bem, seja uma promotora do bem, que o mara está enfrentando problema, que lutar com alguém, que dá um pico na barata, você vai lá e promovem, o bem, amor, se acalma, ele nem sabia, que a mulher estava resolvendo, o problema que ele causou, mas ela já estava, resolvendo, guarda, ela assumiu a culpa, de um erro, que não era seu, versículo 23 e 24, está aí, deixa eu ver 23, eu não posso me cair, a Davi apressou-se, desceu do julho, prostrou-se sobre o seu gosto, claro que Davi, e se inclinou até, passa, versículo 24, olhando a palavra dele, e lançou-se aos seus pés, e disse, ah, Senhor meu, linha, seja a, transcrição, a tuverinha da vida, deixa, pois, falar a tua serva, aos teus ouvidos, e ouve as palavras, da tua serva, 25, meu Senhor, toda hora é Senhor, do Senhor, agora, não faça, este homem, está aqui, meu marido, é um homem, filho, a saber, na mal, impressão, do teu coração, porque, tal, é ele, qual é o seu nome, ela está dizendo assim, o nome dele, significa louco, por isso, ele se comporta, assim, como é o nome dele, assim, também é o meu, cada mulher, quem conhece o marido, que tem, ele vai botar aqui, com o meu, filho, fato, não sei o que, mas vocês sabem, esse gás, vai vir lá em casa, eu não é, ele botou, perguntou, postou, ele falou que ele dizia, mas cada mulher, sabe o marido que tem, e cada marido, sabe a mulher, tem, você sabe, porque, que eu te falo, não matou José, ele já sabia, que a minha mulher, gosta de se atirar nos homens, a culpa não é do, então, para não se encamar, para não dizer, que eu tenho confiança no José, José, então, ia ter uma vida alta, mas vai sorpreender, porque o marido, conhece a mulher, ou o teu marido, te conhece, você pode me falar, pastor, o meu marido é um diabo, o meu marido é isso, se eu chamar o teu marido, vai falar, pastor, se o diabo tem mulher, é a minha mulher, por isso, as vezes é assim, as amigas, me procuram, para eu resolver, o problema do lado, mas quando eu chamo, na bala, ela fala, pastor, quem tu quiser saber, que eu estava aqui, ali as amigas, não sabe, apresenta o problema, pastor, pastor, já o na bala aqui, pastor, por favor, se o pastor, me chamar a mamãe, para me matar lá em casa, mas se eu soube falar, pastor, o que está acontecendo, o pastor, o senhor orava, não me chama o, na bala, vamos lá, na bala é o seu nome, e a loucura está com quem? na bala vive com a loucura, e eu, tua serva, não vi os moços, de meu senhor, e a minha serva, quer dizer, quando mandaste, nós, me falaram, com a bala, eu não estava, porque se eu estivesse a falar, deixa um louco lá, fala comigo, está entendendo, mulher sábia, por isso, Neemias, pediu ajuda no rei, ele não pediu, no dia, que a rainha, não estava sentada, perto do rei, ele esperou, no dia, que a rainha, sentou perto do rei, e pediu, porque quando a mulher, está perto do marido, o marido, não fica mais chateado, fica calmo, porque a mulher, começa a ler, e diz, olha, e dá soco, e dá soco, e aí, eu fico, aima da minha, você não quer dar, uma mulher, fica grata, fala amor, não dá soco, faz soco, veio aqui uma vez, um grupo, que não nos avisou, que ia cantar, e a minha esposa, eu falei, não, não, vai cantar, eu estava no programa, eu disse, então, a minha esposa, amor, já está uniformizado, já sentaram o grupo, só não não via mais treta, amor, falei, não, quem está dele, eu curto, pastor, eu estou, eu chamei, pastor, não, 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 dá, aí, o pastor, vai roubar naquela tarea, a pastora, está pedindo, vai, fala, tu vai, se não, fala, ensinar, técnica, quer pedir alguma coisa, não, pai, para lhe ativar, para lhe ativar, para lhe ativar, para lhe ativar, não, para lhe ativar, para lhe ativar, para lhe ativar, não, a mãe, está, para lhe ativar, para lhe ativar, para lhe ativar, para lhe ativar, Mas quando eu estou dizendo o que eu tenho A mãe vai dizer Que o pílpico tem que dar para que eu Essas mães são intercessoras Não, uma salva de torre Nessas mulheres Amiga, eu era uma mulher que não queria ter razão Queria ser feliz E os muitos casamentos Acabam Porque os dois querem ter o que? Razão O marido quer ter razão A mulher quer ter razão Mas ninguém está lutando para a felicidade do casal Então precisamos entender que Amiga Eu queria felicidade E não razão Davi não tinha razão de fazer guerra Nabal não tinha razão de rejeitar comida para Davi Porque Davi já lhe fez favor Mas Davi não tem razão Que é felicidade Por isso ela está respondendo ao mal Com um bem Assumindo a culpa de quem? Do marido A outra característica de Amigaíl Generosidade A Amigaíl era uma mulher viciosa Uma mulher que guarda o olho no quarto Açúcar no quarto Frango no quarto Peixe no quarto Não A Amigaíl era uma mulher o quê? Generosa Não reclamava por causa da comida Mas tem mulher que não até dá medo Falam ver Davi visitador e papadeira de feijão no quarto Ao só comer Não correr Pode? Amigaíl era um chenilosa Eu sabia tratar as pessoas Eu sabia as similidades das pessoas No versículo 8 Davi perdeu carne Estava na mão e na palma No versículo 18 A amiga aí o preparou Mais do que o que Davi pediu Dê o mais Irmãs, vocês são as mãos da casa Aprendam a ser hospitadeiras Aprendam a ser generosas Saem para receber as pessoas Eu fui na casa de alguém Nesses dias Uma pessoa que é muito homem respeito Essa pessoa me atendeu na porta Ficou comigo 15 minutos De pé na porta A mulher dele só saiu Eu disse, ô pastor, pai do senhor Não me deixou entrar na casa Esse cara vem lá em casa Eu deixo entrar Homem ali em casa Mas atende mesmo assim Eu estava falando com a minha esposa Minha esposa diz É maneira deles, mas não É só mesmo de visitar Põe na tua casa Não tenha vergonha Das suas condições Agora, quem você está deixando Entrar na tua casa O que tem que ter Que me viram para saber Se me abriram as portas Para essa casa Eu devo fechar os meus olhos Para os problemas Dessa casa Eu devo fechar os meus ouvidos Para os problemas Dessa casa E devo calar a minha boca E vou embora da minha vida E vou embora da minha vida Faça o que te levou lá e vai para a tua vida Então A Bicaína é generosa A Bicaína é um cara de carne Que está na mão de Nabal A Bicaína fala Não, eu vou lhe dar mais Porque é caro de perigo Se comemos Duzentos pais Duzentos passas de tiúva Duzentos trigo Passa de trigo Pega aí Duzentos Passa de trigo Sinto E manda para Davi E detalhe Davi no país Beberem e se embriagarem Como na volta Beba Davi Davi tem que ficar beba Ele não Beba Ninguém consegue Sair do lugar E não abriga Está entendendo O comportamento Dessa mulher Generosidade Mulheres que dão Mulheres que ajudam O ministério de Jesus Por mais incrível que pareça Era sustentado por mulheres Todas as pessoas Que compram a minha volta Que me oferecem sapato Todos os patos que eu uso Quem me dá é mulher Dinheiro que está Na minhas contas Alguns É mulher que me mata As pessoas que mais ajudam Quando o pastor Pede ajuda aqui Para chapa Não sei o que O que é que sou de aqui Mulher Não pode dizer que os homens Não fazem Mas as mulheres Sempre estão dando um aço Sempre estão participando Do aço É só para você ver Que as mulheres Participam do aço Que já tem um coral De mulher Mas não tem um coral De homens Você acha que no céu Vai ficar no top 4 No verso É 24 sobre 24 Hora 14 14 14 E haver Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Isso é 24 sobre 24 Hora Entra a água E sem água O louvor é Santo O louvor é Santo Em janeiro Santo Fevereiro Santo Março Abril Junho Mai Junho Junho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Deus é santo De janeiro A janeiro Deus é santo De dezembro A dezembro Por isso Quem não adora Aqui Não vai entrar lá Porque são os verdadeiros Adoradores Que não adoram Para o maior O maior Já tem estado Abre a boca E andam Amém Abigail é generosa Outra Calculidade Abigail Não tinha Dificuldade De se humilhar Mesmo Quando estava Certa Tem casamento Que acaba Porque as Amigais São orgulhosas Eu não Vou lhe pedir Desculpa Eu não Vou me Humilhar Eu dei palestra Para os casais Agora E eu estava Conversando Com a senhora Da igreja Carisma A senhora Toninho Ele disse assim Com as coisas Normalmente Ou sempre Os que mais Sumiam São os mais Fatouro Porque quem Sumiu Quem resolveu Problema Quem não Se humilha Que tronca Problema Ah Nossa Aquele Desculpa Ele não é Maduro Que você Ele é Mais inteligente Do que você Não é Porque É topado Se te enviou Mensagem E te Pediu Desculpa Saiba Que você Está na Posição Do fraco Menino Menina Porque os Sábios Resolvem Os Sofridos Ligam Enviam Mensagem Pedem Perdão Mas os Meninos Guardam Água Fica frustrado Não se Me dobra Eu prefiro Morrer Morrer com Razão Do que viver Sem razão Eu sou assim Na igreja também Eu não tenho razão Mas eu prefiro Morrer com Razão Do que me Eu para esse Diz assim Irmão Então fica Com a razão E a culpa Tudo é meu A razão Que tem A culpa A cabeça De bem Tudo é Deu Mas eu Estou de bem Com a Vida Se eu Sei lá Na cama Duro Não se Acordava Pensar Eu nunca Pensei Nunca Quando eu Vou na cama Penso Do seu Penso Do seu E duro Assim Eu frustrado Na cama De pensar O que que eu Faço Com aquela O que que eu Faço Tu tá Doido Meu irmão Você na minha cama Não soube Vai Eu nunca Vou me levar Para a minha cama Porque a minha cama Tem dono Você fica nervoso Ele tá subindo A cama nervoso Com o pastor E tá lá De pensar O que que eu Faço O que que eu Le faço E eu tô lá Em casa Sonhar Com o seu Amém Amém Eu tô a sonhar Que a igreja Cresceu Sonhei Que a igreja Aumentou Eu tô a sonhar Em outro lugar Amém Para me montar Se ela não Leva pra cama Os problemas Do naval O Davi Furecido Não soube Da tua cama Amém Então ela não Tinha dificuldade De se humilhar Ela se humilhou Melante Davi Versículo 23 Voltamos lá 23 Aí Vendo coisa Me ganhou a Davi Apressou-se E desceu Do joelho E prostrou-se Sobre o seu Mostro De Davi E se inclinou Humilhação Versículo 24 E lançou-se Seus pés E disse Senhor meu Línea seja Transgressão Humilhação Versículo 41 Então ela se levantou E se inclinou Por nós Na terra E disse Este é Tua serva Virá Aonde Como é que é Servirá De criada Para lavar O que é Os pés Dos teus criados E do meu Como é que Essa moça Sabe se cuidar Ela poderia dizer Assim Davi Porque é como marido Está bem Mas para ele Avisar Dos 600 Obedeus Que eu não sou Escrava deles Eu tenho A minha vida E se ele Espire lá em casa Não lava prato Não lhe puxava Não tem quem Ouviu Vai lá e fala Para isso Porque Abigaiu Essa mulher aqui Agora Que É rica O marido Morreu Toda a faceta Ficou com alguém Eu poderia chegar O que Davi O que Não tem que me dar Há 10 dias atrás Eu comeu já Que mais o que Estou aqui de luto Meu marido morreu Há 10 dias atrás Agora se manda Chamar Por esposa Está acusado O que Ela disse assim Ela se levantou Se inclinou De novo Porque assim A minha irmã Não mandava em nada Se inclinou Agora que matem tudo Está bem Se inclinou Isso significa Que as mulheres Não devem Sozumir No meio de março Porque tem Mais aqui Não tem nada Vai Vai Lá no Basta conseguir Que assim Comile A irmã Tá lembrando Alguém Eu ainda não gostei Como ela cantou No coragem Só porque Já deu Como caiu Desde Ela já Há Já que todas As mamães Ela chegava Não Amiga aí Com dinheiro Humilhou-se Sem dinheiro Humilhou-se Com dinheiro Também subiu Quem disse assim Eu vou lavar Os pés Dos meus criados São quantos Criados Três Criados Seiscentos Vezes Dois Mil Mil Ela ia lavar Mil e duzentos Pés E entrou Imagina o chulete Quando ela ia acabar De lavar O que o homem Ia desmaiar Por causa do chulete Seiscentos Ela disse Dami Eu vou lavar Os pés Dos teus Trabalheiros Eu também Vou lavar Os teus pés Porque o filho Se lava Se lava os teus Lava O Isaac Lava O Chico Lava O Fausto Piro Lava Lava O pastor João Lava O pastor Antônio São os meus Seus Porque se você Não respeita Os que me servem Você não me serve Porque todas as vitórias Que eu trago Na casa É por causa Não me serve Amém Amém Por isso Lá em casa Minha mulher Todos os dias Cozinha pra Deus Amém Não é sincero Lá em casa Come Nove homens E uma mulher Come o grego Come o filho Come eu Come a minha esposa Dez pessoas Todos os dias Pode uma passar Lá no outro irmão Faz doze ou treze E a minha esposa Com alegria Sempre Fica procurado Eu esteve aqui Viajei E não quero Comprar uma caixa De frango Que deixei Ficou em quatro Dia fora Quando voltei A caixa De frango Dois Três Dias Dois Dias E meio O Deus Valeu Que passaram Aqui Pra puxar A mente Deu uma Coxa Pra cada Pra almoçar Mesmo Em duas Coisas Imagina Por isso E Deus Te tocar Ficou Você vai Comprar Uma Da tua Casa E o Espírito Dizendo Compra mais Uma Com o pastor Compra mais Amém Qual a salvatuação Dessa família Amém 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 Eu estou pronta Para Servir Eu vou Servir Tanto a você Quanto aos teus Sendo Humildade Oi irmã Tua cara É sempre Desse Eu vou Amém Tem um marido Aqui Diz Amém Tem um noivo Diz Amém O namorado Diz Amém Amém Só um noivo Aqui Então nós Escondemos Amém Mas não é com tudo que no Facebook todos têm namorado. Essa hora o pastor pergunta ninguém tem. Eu e a minha esposa, para estar com o cara feio, eu falo, mas mamão, direta a tua cara, está ligado a domingo, então vai bem essa cara. Dá para pular mais um quarto. Eu falei, ela conta, pai do senhor. Você não está aqui que não tem alguma coisa. Vou fazer um chão, tem uma ságua. Você tem que saber, amado, ser uma pessoa que se humilha e cuida bem de todo mundo. Amém ou não amém? Amém. A minha não está dizendo, vai lá, nós temos um cheiro. Ainda a fim que tem que dizer, não. Nós estamos a visitar a vontade, ela mesmo lá. Eu acho que eu não acho que para então. Não, 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 não. Vamos lá. Então ela se humilhou, viante de Davi, viante do esposo, se humilhou, viante dos servos de Davi, ao ponto de dizer, vou lavar os pés dele, vou comentar. Amado, precisamos de pessoas humildes na igreja. Mulheres que são o quê? Humildes. Humildes para ouvir. Humildes para parar e escutar. O apelo de alguém. Um amigo mesmo, se eu for numa cidade nova, baixa o fundo, por favor. Me manda. E eles dizem uma moça, aquela moça é bonita, né? A moça é muito bonita, porque moça bonita é educada. Não é? E tem menina feia com o cara bonita. É aquela bonita, mas é feia. Aí dizem, moça, por favor, moça. Isso é o quê? Isso é o quê? Eu tenho a linha, não sei o quê? Eu disse, moça, eu só quero pelo endereço. Eu sou novo aqui, não conheço de Arrua 13. Eu sei que o bem fica aqui, mas é o 413, por trás de um amigo. Só que o endereço, a Arrua 13, sei que pequenininha. Não é aquela pessoa que está na rua, pensa que todos que me olham inteira, todos que me olham, estão ali perseguidos. Olha isso. Aqueles que têm um sentimento de perseguição. Onde ele chega? Esse também está perseguindo. E esse também está perseguindo. Todo mundo lhe perseguiu. Ele é um coitado, patinho seio, pato negro. Todos, outros, patinho. Ele é um coitadinho. Todos lhe percebem, só ele. Também tem aquelas que têm a mania de grandeza e beleza. Acha que todos me queiram, irmão. Vai se vir nos pés, não tem os pés lá em casa. Está me experimentado? E como é que vai se beber? Não é que vai se beber, irmão. Ah, claro. Nem todos que puxam ao pequeno. Então seja uma mulher bonita e educada. Nós, pai, irmão, nasceu lá por educação. Faz parte do comportamento das amicaízes. Amém. Os homens hoje só escutam, tá bom? Eu queria ver elas mesmas? Já. Graças a Deus. Por isso. Não será na minha palavra. Outra coisa que nós aprendemos com essa mulher. Ela sabia o momento certo para falar. A Picaíu sabia qual era o momento certo para resolver o problema. Acalmou da vida no momento certo. Resistia a vida problema de fora. Mulher e sábia. Mulher e a Picaíu. Que traz paz no mundo, na nação e na família. Sabe resolver primeiro os problemas de fora. E também sabe resolver os problemas de dentro. Acalmou Davi. E a comida para Davi. E voltou para casa. O problema não acabou. E lá, quando você vai trabalhar, você resolveu o problema de fora. Quando você vai vender, dá para resolver o problema de fora. Quando voltar para dentro de casa, tem que resolver o problema. Entendeu? Lembra que quando você volta para a tua casa, tem um filho que quer que você seja marido. Tem um marido que quer que você seja esposa. Porque tem mulher que se fatiga tanto lá fora. Que quando vem em casa, só vem em pedaço, já vem cansada. Já vem comigo caminho. O marido chega na mão, dá um beijo. Estou cansada. Quem gosta aqui? Estou cansada. E as da rua nunca se cansam. As da rua correm e não se cansam. Sobem e não se faticam. Não, não. Então, me encontrei, senhor. Nunca estão cansada. E você está... Não, não, não. E o teu marido, a colega dele, não está cansada. Está cansada de ficar sozinha. Está cansada. Não tem ninguém. Você está cansada de não atender o teu? Isso é uma questão de atender o outro Os caras solteiram os papos ao vivo De atender o outro Porque a minha garimla atendeu lá fora da vida É a minha cama não Toma comida e vai Chegou lá em casa Imagina quem já casou com o marido beba Eu não sei o que é beba Porque o meu pai bebe até hoje Já faço uns 12 anos que tolhar Pela convenção dele Aí ele vem bêbado Tome no canelhão Aí esse meu pai vem bêbado Vinha bêbado e ainda vem agora Vai na cama pra tirar sapato Não consegue dormir com sapato Minha mãe é que vai lá no quarto Deira o chuveiro Deira a camisa dele O cinto dele Lhe cobre porque ele tá lá já bêbado Amigainho resolveu Davi Quando pensa que tudo acabou Volta lá em casa Tem o marido o que? Beba tu O que é que ela poderia fazer? Senta aqui Escuta Eu vou tivatei aqui Eu vou tivatei aqui Eu vou tivatei aqui Eu vou me bater Escuta Vem pra ter que quer Vem pra ter que quer Vem pra ter que dar Quatrocento Quatrocento Nossa, malidade do guapa! Ela fez isso? Chegou em casa, encontrou um pêbado, só foi um, já bebeu, já bebeu muito hoje, comeu, não me tacar. Foi Cristo, então deixei de dormir. Sem um momento certo. A pica não esperou o quê? Amanhecer 36. Amados, esperavam a vencer, não é fraqueza. Eu para minha mulher vou te dar um segredo, esse é o ponto. O nosso problema resolveu das quatro às seis. Porque quando você acorda quatro às seis horas, ninguém acorda mal. Está saindo o sono. Vai ficar mal o povo. Até que ele começar a se concentrar para ficar mal, o problema já está cedo. Então sabe o que a amiga ele faz? Vivido a pica em um anabal, esse que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre. Aqui alegre é bêbado. O original embriagado. É alegre mesmo. E ele está muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa. não lhe falou que, olha, matei cinco ovelhas, imagina se ela falasse isso para Nabal. Matei cinco ovelhas, dei duzentos passos no caminho, peguei duzentas passos ali dentro. O que Nabal queria bateria a fazer? A mulher falou, não vou lhe falar nada de ter ovelhas com a vida, que ele não deu. Me dá ou lhe dão a entender coisa alguma. Fé quebra, nem grave, até a luz. De quanto? Amanhã. Vamos esperar amanhã. Assim que o marido bêbado, antes de me dar a chavada, vamos esperar amanhã. Certo. Se você deu o poste pelo amanhã, está no Nabal, já mistre do quê? Agora não está mais bêbado. Dá para resolver ou não está? Dá. Porque quando algumas pessoas estão nervosas, não é um bom momento para se resolver. Não tem problema. Alguém disse assim, não resolva problemas quando você está chateado e não faça promessas quando você está muito sem. feliz. Escreve isso. Não resolva problemas chateados demais. Mas não promete nada quando você está o quê? Feliz. Na tua conta vai aparecer um milhão e quase. Você está feliz? Faz coisa aqui. Eu vou dar lá 500 mil aqui na igreja. Vou dar lá 200 mil na mãe. Vou estar fazendo as contas. cada irmão lá em casa bonita. Dei, 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 dei. Você vai ter 10 irmãos é quanto? Sem pau. Ficou quanto? Sem mil. Eu estou a esperar os 500 amigos. A tua mãe espera dos 300. E os teus irmãos espera dos 10, dei. Você vai ficar com quatro? Você está mais feliz demais. Não faça a promessa quando você está feliz demais que nem resolva o problema para você estar chateado. Esperou pela manhã Nabal já não estava abriado a baseia e agora é sacado a baseia. Sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas. E se amorteceu o seu coração e ficou ele duro como petra. Nabal não escutou o que a mulher lhe encontrou. Eu fiz tudo isso com o Davi. O coração em direção apanhou, troncou, depois entortou, a mão troncou, a perna adotou para trás. O poder tinha doido e no décimo dia fez o que? Morreu. Mas a migarinha era uma mulher que sabia esperar o que? Aprovecer. Agora o irmão da sua não briga para esperar a amanecer. Vai dormir um pouco mais, mas espera amanecer. Por isso a miga diz o choro durou uma noite, mas a alegria perdeu pela amanecer. Nabal ouviu o calmo, a migaí. Já o deu bafo pelo que a migaí mandou. Mas ele ficou triste com ele mesmo pela forma como tratou quem? Davi. Essa mulher apaixonou o mal Davi. Falou com o seu marido que não falou com o seu marido fora de si. Ele esperou ao amanecer. É assim que nós podemos resolver o que? O nosso problema. Alguém está comigo? Amado, espera amanhecer. Deixa passar algumas horas. Quando você está tentando resolver o problema a noite inteira e não encontra a solução do teu marido, em vez de continuar a brigar faz uma coisa. Espera amanhecer. Estou louco ali, Pedro. Espera amanhecer. Amém? Amém? Não disputa coisas sérias com pessoas que beba. Amém, irmão? Amém. Não disputa coisas sérias com pessoas que beba. Davi estava sério. Nabal estava bêbado. Já fica isso. Estava sério.